Eu acho mais legal, a melhor sacada do curso é de dar essa visibilidade, esse empoderamento para a juventude. Quando nós falamos de vulnerabilidade, o remédio para a vulnerabilidade é o empoderamento. Isso acontece quando o jovem tem voz, quando ele fala sobre os seus problemas. E eu moro no interior do estado do Rio. E por muitas vezes o meu trabalho não é tão visível para a capital, por exemplo. E quando surge uma oportunidade dessa, quando o Ministério da Saúde fala, olha, seu trabalho é legal, o que você está fazendo tem valor. Eu acho que é muito gratificante. E estar aqui como jovem agora facilitadora mostra também a sensibilidade de toda a equipe. que fala assim, não, você está indo num caminho legal, vamos lá mostrar para a galera o que você tem feito. E mostrar para eles que mesmo morando no interior, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, que não são poucas, é possível sim fazer um bom trabalho e ter resultados positivos. Vamos lá mostrar para a galera como é que faz, como é que é. Então, eu sempre trabalhei com juventude, sempre trabalhei com juventude negra e de periferia. E foi um trabalho voltado para a redução dos índices de homicídio. Então, foi um trabalho de fortalecimento da juventude também, da juventude de periferia, juventude negra, que hoje em dia está no topo dos índices de homicídio. E o trabalho de prevenção, né? Então, foi através do acesso à educação, acesso à cultura e esporte, que nós achamos a melhor saída para essa juventude deixar de morrer, né? Ou ficar fortalecida e conhecer seus direitos. E, nesse ponto, entrou o trabalho com prevenção também ao HIV, né? Através das conversas, das palestras e da vivência deles. que é tudo o trabalho lá para a vivência de homicídio. E, nesse ponto, entrou o trabalho com prevenção, que é um trabalho em esperança com prevenção, que é um trabalho com prevenção. Obrigado.